Os cachinhos do João Lucas são um charme à parte. Dois aninhos de falsa amizade, até com os cabritos da fazenda. Esperto e muito curioso, ele agora trava uma luta pela vida no hospital. Ele teve 80% do corpo queimado depois de um acidente doméstico, ao virar uma panela com água quente. Pus um pouquinho de água na panela, não foi muita água, aí coloquei para cozinhar. Como o fogão é bom, então começa a ferver muito rápido a água. Virei as costas e ele estava lá fora ainda. Fui para a pia lavar a vasilha, o restante das vasilhas. Eu virei, ele veio, passou por detrás de mim e subiu no balcão que está o fogão. O balcão deu o meio de querer tombar, só que ele foi e voltou. Só que na hora que ele veio, a panela foi em cima dele. Eu tentei ajudar, mas foi um trem muito rápido, que eu não esperava. O João Lucas está 11 dias internado na UTI aqui do Gol. Ele já passou por uma raspagem, mas vai precisar passar por mais duas, além de fazer uma traqueostomia. Esses outros procedimentos cirúrgicos só poderão ser feitos depois que o quadro de saúde dele ficar mais estável. Por enquanto, não há previsão de alta. A família teve que se mudar de Rio Verde para a casa de acolhida em Goiânia. Beatriz e o marido estão revezando. Cada um fica 24 horas na UTI. Meu coração está partido, né? Porque a gente vê, assim, ele era um menininho assim tão alegre, tão amoroso, brincalhão, corria para lá e para cá. Agora, você vê seu filho em cima de uma cama de UTI, não poder andar, eu não poderia amamentar ele, porque ele mama ainda, sabe? Assim, está sendo muito difícil. O marido dela largou o trabalho para conseguir cuidar do filho e agora eles enfrentam uma situação complicada. Ela, inclusive, pede ajuda financeira para conseguir cuidar do João assim que ele deixar o hospital. As enfermeiras falaram que quando ele receber alta, ele vai precisar de algumas coisas, ele vai precisar usar uma roupinha paqueloide, uma roupinha queimado, sabe? É por isso que eu estou pedindo ajuda, porque eu não sei o dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Beatriz diz que tem recebido muitas críticas na internet, mas reforça que sempre mostrou ao filho os perigos de casa e que foi um segundo de distração. Como saiu foto dele em várias redes sociais, aí uns dá apoio, os outros criticam, aí falavam assim, ah, por que você não colocou o cabo da panela para dentro? Falei, gente, ele não foi lá e puxou a panela, ele subiu no balcão. E ele tombou, né? A panela tombou em cima dele, sim, foi uma coisa assim, eu acho que poderia acontecer com qualquer um.